A banda maluca saiu da Tijuca pra Copacabana no fim de semana E agora ninguém sabe onde é que ela está Numa baiuca metida em sinuca, tomando umas canas Chegando a unirvana naquela esquina do lado de lá Foi com certeza pra Santa Tereza, chegou numa mesa com a rapaziada Ficou ali comendo empada e pastel Tem salvingando, paulista e baiano Tem pernambucano e até um fulano Da terra onde reside Papai Noel É bugui-hugui É bugui-hugui no mar É carioca na cor Samba na veia no sangue Samba no pé na bomba É bugui-hugui no mar É carioca na contramão Samba na veia no sangue Samba no pé da globalização Globalização A banda maluca saiu da Tijuca pra Copacabana no fim de semana E agora ninguém sabe onde é que ela está Numa baiuca metida em sinuca, tomando umas canas Chegando a unirvana naquela esquina do lado de lá Foi com certeza pra Santa Tereza, chegou numa mesa com a rapaziada Comendo empada e pastel Só brincando, paulista e baiano Tem pernambucano e até um fulano Da terra onde reside Papai Noel É bugui-hugui no mar É carioca na contramão Samba na veia no sangue Samba no pé da globalização É bugui-hugui no mar É carioca na contramão É carioca na contramão Samba na veia no sangue Samba no pé da globalização É bugui, é bugui, é bugui-hugui E aí E aí E aí E aí É bugue-lugue É carioca É bugue-lugue É carioca É bugue-lugue, carioca É bugue-lugue no mar Carioca na contra mão Samba na lei no sangue Samba na pé da globalização É bugue-lugue no mar É carioca na contra mão Samba na beira do sangue Samba no pé E na globalização É legal É... É É... Can out É...